Hoje teremos Paulo Farrá, Cadu Melo, profissionais aí do áudio, já há mais de 23 anos o Cadu trabalhando, o Farrá já com 43 anos no áudio e vamos chamar os dois. E é muito legal já começando as histórias, é muito ruim um evento onde você tem um engenheiro de monitor que não domina o palco, porque o palco é da onde tudo vai acontecer. Se ele não consegue fazer a empresa de som, é muito desgastante para o técnico de monitor porque sobra tudo para ele, mas um bom técnico de monitor você vê que ele coloca o palco para andar e os músicos no lugar, assim, tipo o Farrá que tem um conhecimento que tem, ele tem como chegar no músico e falar, tá desafinado, você toca, você não toca, vamos passar o violão agora. Cara, isso é primordial no soundcheck. E aí o Farrá, quando ele falou isso, eu falei, nossa, é muito bom quando a gente, quem faz o PA, ou no caso de lives hoje, quem tá rendido lá na frente, lá longe, ter um cara maestro assim, é luxo. Teve um show que você fez do SPC, do Alexandre Pires, que você teve que usar uma mandada sua para o PA, não teve isso? Foi do RPM, a gente tava, a gente tava, não, 15 minutos do, não, vou explicar, eu tava 15 minutos para começar o show, eu viajava com a Alan Hitch, né, só que aquele dia no palco não tinha uma cobertura legal, né. Olhei pra cima, aquela chuva vindo, olhei pro Jaspion, que é meu produtor do coração, falei, Jaspion, não desce a mesa não, vou fazer de 5D. Vou fazer de 5D. Aí eu pluguei o 5D da empresa, tinha cena, tudo, e eu não lembro qual console que o Guilherme tava lá, não sei se era Maidas, eu não sei o que que era lá na frente. Eu sei que os caras já colocando o Inir, pifou a mesa da metade da console do PA. Jesus amado. Deviam ter 20 mil pessoas, devia ter 20 mil pessoas mais ou menos na plateia, buscaram já de fone, aí eu olhei pro Jaspion e falei, cara, vai buscar, vai buscar a área no caminhão. Aí abriu a, abriu a plateia, o Jaspion passou com a mesa, ligaram lá, plugaram o LR do fone do Inir do Paulo Ricardo. E aí o Guilherme nunca tinha trabalhado com a mesa, o Guilherme é um cara muito competente, né, muito musical também. Aí plugou o LR do fone do Paulo e foi embora, cara, ou com o LR do fone do Paulo. O Guilherme foi aí. Então não fui eu que fiz o PA, foi o Guilherme. Eu só fiz o preset. O meu monitor não existe sem o PA. Eu tenho muita interação com os caras que fazem PA comigo, graças a Deus. Vamos lá então. Cadu, qual que foi a sua primeira experiência, um contato com o áudio? Poxa, foi na escola, colocando o hino no nacional pra funcionar. Aquele monte do Flamenguinho chegando atrás dos amplificadores de 6 unidades de rack que não tinha nem 50 watts de saída e nunca funcionava um dia a funcionar. O primeiro contato sem ser profissional, né? Foi ali que eu comecei e eu adorei fazer aquilo. Olha que bacana. E o Fara? Bom, cara, é uma longa história, né? Vou tentar resumir. O grande culpado de eu ir pro mundo da música e do áudio é o pai do Carlos Roncone. Pra quem não sabe aí da galera que tá conectado, eu sou o primeiro irmão do Carlos Roncone. O meu tio Leonid, o pai dele, o tio Mira Roncone, fez uma batera de óleo salada, vamos nessa. Fui tocar lá no Ibirapuera, no Salão da Criança, numa baterinha de coisa. Gostei da música. Aí começou. Aí, cara, eu fui tocar batera na banda do irmão do Maurício de Souza, do Márcio. Eu trabalhava no escritório de engenharia. Eu fui pego tocando Ramond na máquina de somar e Minimug na máquina de escrever do escritório. Óbvio que eu perdi o emprego. Aí, lógico, a época do Comitê to the Band, do Deep Purple, o disco da taça, né? O famoso. E aí eu fui tocar batera só na banda do Márcio. Aí ele me trouxe pra São Paulo pra ser músico da Turma da Mônica, além de tocar com ele. Aí eu comecei a frequentar os estúdios e tal. Aí eu comecei a procurar. Comecei a fazer gravações da Turma da Mônica. Toca num gravador Sony, passa pelo mixer Quasar, vai pro Revox, faz do Revox, volta pro Quasar, faz aquele ping-pong de gravadores. Aí eu comecei a gravar em estúdio, né? Falei, pô, legal essa brincadeira aqui. Caiu vice-versa. Universidade Livre de Áudio, Luiz Augusto de Arruda Botelho, né? Eu caí na vice-versa. Aí da vice-versa eu fui embora, né? Aí foi, cara. Aí comecei na vice. Aí depois a gente fala do show. Do show eu... Sim, sim. Eu tinha... Na época eu tinha... Eu tinha a síndrome dos Vítors. Eu queria ser o Vítor Farias no estúdio e eu queria ser o Vítor no stage. Eu sofria dessa síndrome. Síndrome dos Vítors. E aí o Vítor me botou no Reach. Foi minha primeira turnê. Vou de coração do Reach. Eu falei, pô, eu não sei fazer show, cara. Ele falou, ah, meu, vai lá. Se vira. Aí de repente, em dois meses eu era... Eu aprendi, ele me deu os toques. Eu virei técnico de monitor na maior turnê do Brasil na época. Foi o voo de coração. A galera gostou, não sei como, cara. Foi legal. As coisas que eu vi o Vítor fazendo, que não faz mais monitor, infelizmente, mas é o maior engenheiro de monitor do país. E aí foi. O estúdio eu comecei no Maurício. O Márcio de Souza, meu grande padrinho, e o Maurício. Pra quem não sabe, o fará é o Turcão, né? Da turma. Eu sou o Turcão da rádio. Eu sou o único cara que vai passar por aqui, que foi engenheiro do Chico Bento. Olha aí. O Turcão da rádio do Chico Bento sou eu. Marcelo, Marcelo tá aí, não me deixa mentir. E... Aí foi assim, cara. Aí do Richie, de repente eu era técnico do maior artista do Brasil, cara. Caí lá de paraquedas. Tomei gosto pelo monitor, achei legal. E aí foi, pra não encumpridar muito a história, né? Aí foi embora. Aí não parei mais. Aí foi, a carreira foi embora. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Você toca algum instrumento? Toco batera. Batera é meu instrumento oficial. Mas eu toco violão e piano também. Eu estudei baixo, aí até sanfone eu já toquei em festa de família. Mas o meu instrumento oficial é bateria. Que legal. E você, Cadu? Toca algum instrumento? Eu estudei bateria na adolescência em conservatório. Eu tocava lendo. Mas hoje eu não sei nem regular o banquinho da bateria mais. E tem um violão em casa que eu sei quatro músicas, duas do Nando Reis. Assim, já na minha versão, pras notas não entortar tanto, né? Mas é o máximo. Eu quero aprender a tocar piano. Quero muito aprender a tocar piano. Muito. Mas... É como você mesmo disse no início da nossa live, é interessante o técnico conhecer de instrumento, conhecer de música, né? Saber se tá no tom, se tá afinado o instrumento, porque isso interfere na mix, correto? Então, total. Pra você pensar o que você vai fazer da parte técnica, se você não conhecer música, não vai acontecer. E eu fará a prova disso, né? Fará o conhecimento musical dele e ficar muito imprimido na mix dele. Mas muito, assim. É impressionante. Ouço tudo. Ouço tudo que eu acho importante você ouvir de tudo. A música é a minha vida, cara. Se não fosse a música, eu tava morto. Que bacana. Eu acho que você já falou uma das perguntas que eu ia fazer aqui, mas vamos voltar lá. A melhor turnê que você já fez? E de qual artista? Eu não tenho até testada com artista quanto o Fará, né? Eu sou muito feliz de trabalhar com o Fábio Júnior por conta de um estilo de musical que me traz muita satisfação em mixar. Eu me acho muito dentro daquele arranjo. E a qualidade da banda e a qualidade do artista me levou pros principais palcos do Brasil e fora do Brasil. E me trouxe uma experiência ímpar, né? Então, não desmerecendo nenhum outro artista que eu trabalhei, mas o conjunto de todos trabalhar com o Fábio Júnior, pra mim, é uma satisfação muito grande. Sou bem feliz de trabalhar lá. Eu já fiz um monitor do Fábio uma época. Muito legal, cara. Quando ele tava lá com o Aldo, com o Braguetão. Pô, era legal. Só bandas... O Fábio, por exemplo, as bandas dele são tão perfeitas que você pode pegar uma gravação ao vivo de um dia, misturar com a gravação, com partes da mesma música gravada no outro dia, que vai estar tudo igual, cara. É um negócio impressionante. Na minha época era o Bruninho Cardoso. Eu peguei essa época aí do Bruninho, que era o maestro. O Fábio é muito legal. Ah, cara, eu tenho várias, né? Sou um cara muito apaixonado pelo Free Jazz, cara. O Free Jazz foi uma coisa que fez muito parte da minha vida. Trabalhei com meus grandes ídolos, né? Mas as... Pô, cada turnê tem uma característica, né, cara? Milton Nascimento é um negócio muito sério, cara. Foi um negócio... O cara que me levou pra... Pra 30 países do planeta. A gente fez todos os festivais de jazz do mundo. O Milton, se ele cantar, atirei o pau no gato, fica espetacular, entendeu? A gente teve coisas assim... Tocar no Royal Albert Hall com a Royal Philharmonic... Olha, Jesus! Grupo e orquestra. É... Fazer a missa... A missa da América Negra... Na praça da Catedral de Santiago de Compostela. O Milton, cada dia, ele proporcionava uma coisa diferente pra gente, cara. Eu lembro claramente, assim, a gente fazendo uma temporada... Ele deixou de cantar a Cálice, mano, né, uma época. Fazia tempo que ele não cantava. Aí ele falou... Bom, eu vou cantar a Cálice. Nesse show. Pô, bacana, né? Aí ele cantou a Cálice. Botou no set list. Começava o Túlio Mourão... De piano, ele e voz, tal. A plateia muito... O Milton não canta com a voz, né? Só. Ele canta com as mãos, com os olhos, com a alma, com o olhar, né? É... E era eu, o Roberto Marques e o Césio Lima. A equipe do Milton, né? O Ricardo Tenente, produtor. Era um grande barato. E aí ele tocando o Cálice. Aquela coisa de piano e voz, o público... E aí aquela subidinha de meio tom... No final da música... Que é a clássica, né? Aquela subidinha de meio tom no fim da música e tal. Ele subia três tons, cara. Ele subia três tons. O Césio acendia a cidade de São Paulo inteira. Acendia até o... Acendia até o Vale do Iangabaú, lá do Palace. E cada músico da banda tava com aquela matraca de vender biju. E... Quando ele subia... Ou seja, cara, o Milton... A gente fez temporadas com o Pablo Milanês. A gente fez turnês com o Paco de Lucia. Então, cara, o Milton... Foi um grande barato. E... Por exemplo, o Guilherme Arantes. Eu entrei no Guilherme quando ele estourou cheio de charme. A Rita Lino, na Marca da Zorra. Tomei muita chuva pra ver show da Rita, né? Aí, de repente, o Milígras quer fazer Rita. Aí, Betânia. Cada turnê, bicho. Cada evento. O próprio festival de blues, né? Descafé em Blues. Marcos Miller foi... É um aprendizado, cara. Ah, o Marcos Miller foi no ano que o Peninho me limou do Free Jazz, cara. Eu fiquei sabendo que eu não ia fazer o Free Jazz. Olha essa, cara. Eu contava no dedo o Free Jazz, né? Aí, o Peninho me limou. Falei, esse ano você não vai fazer o seu palco. Falei, quase chorei, cara. Falei, eu vou chorar aqui mesmo, né? Sei lá o que eu vou fazer. Falei, mas por quê, cara? Fiz alguma coisa errada. O que aconteceu? Falei, não, cara. Eu tava pensando em te deixar só com a Marcos Miller Band. Esse ano. Inclusive o Ben. Eu falei... Aquela caixa... Aquela cara de bolacha traquinas e coco queimado, né? Cara de... Aquela... Fiz aquela boca do Cebolinha. Sabe aquela boca do Cebolinha? Fiz aquela boca do Cebolinha. Ele falou, se você não quiser, eu posso... Se eu o quê? Demorou. Aí, velho. Aí... Ele foi demais, né, cara? Ah, se tiver baixistas aí... Olha a banda. Bug Bell e Lenny White. Duas matérias. Meus dois ídolos, assim... Completamente. Um baterista mixou o Lenny White e o Bug Bell no stage, né? Sim. O Marcos Miller. Se tiver baixista... Não sei se a gente tem algum baixista aí conectado com a gente... Não adianta você comprar um Fender modelo Marcos Miller, tá? O modelo Marcos Miller é a mão dele, tá? É um guitarrista que eu não lembro. O senhor Joe Sample. O Joe Sample de piano, cara. Aí, só um vocalista pro Saturnino, eles chamaram o Al Jarrô mesmo, entendeu? Então, coisas desse tipo, né? Cara, eu ainda sou... Eu ainda sou um office boy de construtora metido à besta, cara. Ainda sou, ainda sou. Eu não sou... Simpático. Dá até calor aqui agora. A gente tá num... Não, cara. Não, bicho. A gente tá numa época que... A gente mora na... Eu não faço parte do universo meu umbigo na república da primeira pessoa do singular, entendeu? A gente tem grandes... Abre aspas aí, formadores de opinião, né, cara? Bicho, galera, não ouve música, cara. Bom, eu vou passar a bola pro Cadu, falar um pouco disso. Sim. Esqueceu-se da música. Você sabe 485 mil pro Guins e tem um... Não tô generalizando, porque a gente tem caras muito bons. O Eduzinho Pinter. Nossa. Pô, cara, não vou citar todo mundo, senão vou esquecer da galera, né? Mas tem uma galera aí, não essa galera top, né? Esses caras do primeiro time. Esquecendo da música, cara. O cara sabe três plugins a mais que você e já é um fodão, cara. E tem um pinico na orelha, entendeu? O que que adianta, velho? Tem um pinico na orelha. Não ouve música. Ah, você conhece o Percy Jones? Você conhece o Roku Priscia? Baixa Estrutora of Power? Tal era o quê? Tal era o quê? É foda, né? Desculpa aí, meu. Então, assim, tem que ouvir música, cara. Eu ouço música 24 horas por dia. Não tem jeito. Por quê, cara? Porque eu fui criado nesse mundo musical, né? Sim. Hoje você não pode falar com o artista. Em algumas guias, cara. Nossa, você vai fazer aqui, mas você não pode falar com o artista. Ou seja, você tá namorando, você precisa falar com a sua namorada, e você fala com a sua sogra, ela fala pra tua namorada. Tua namorada devolve pra sua sogra, e sua sogra fala pra você o que ela disse. Acabou o show já, entendeu? Você não precisa ir pra casa do artista, assistir o Jornal Nacional, a novela, comer uma pizza e ir embora pra tua casa. Você precisa ter uma intimidade musical e artística, cara. Sim. O Milton, do jeito que o Milton cantava, eu já sabia o que ele queria. Ele rachava o bico, cara. Ele rachava que ele nem precisava olhar pra mim. Isso é legal. Opa, tá cantando assim? Peraí. Aí eu abria um pouco mais de harmonia, uma percussão. Eu já sabia o que ele queria do jeito dele cantar. Então, não tem essa. O Milton, a gente ia ouvindo o Pearl Jam, nas turnês americanas, dentro do ônibus. O Ivan Lins, eu sentava pra tomar um vinho. A Rita ali, a gente sentava na piscina, ficava conversando. Eu sou desse tempo que eu fui criado com música. Talvez por isso, cara, com um pouco de sorte também, eu ter trabalhado com tantos artistas, velho. Eu também já trabalhei com artistas que você não pode conversar com artistas. Mas eu sou criado numa época que se o meu artista resolvesse tomar um banho de mar, ninguém morria folgado, entendeu? Deixa eu aproveitar. Essa sua mente é um artista, Cadu, ou Farah, desculpa. Já aconteceu alguma vez de vocês cancelarem algum show por questões de equipamento, falta de equipamento, equipamento ruim, que não atendesse a banda? Vai, Cadu. Porque eu sei que isso aí seria uma liberdade, né, pra que isso ocorra. Mas fala um pouco também dessa minha viagem aí, Cadu, de música e da intimidade artística, que eu acho legal a tua opinião também, quero ouvir. Cara, não tem como você mixar se não tiver conhecimento musical. Não tem como. Você não precisa, propriamente dito, tocar um instrumento, ter estudado um instrumento. Se você não tem aptidão pra isso, não vai te impedir de ser um bom técnico. Mas quando você entende musicalmente, porque você pode estudar música sem precisar tocar um instrumento, né? Quando você começa a entender a parte musical, tudo o resto é um acessório pra aquilo que aconteça, né? Eu costumo falar que, assim, cara, a música não precisa do áudio profissional. O áudio profissional existe porque desde fazer apresentação pra 30 pessoas, hoje a gente faz apresentação pra internet, pra 2 mil pessoas. Enfim, a música em si não precisa de microfone, caixa de som, mesmo, e muito menos da gente. Isso é uma adaptação pros tempos modernos, porque a música tá muito acima disso. Então, cara, quem tem que entender de alguma coisa somos nós, de música, e não teria como fazer uma mix do Fábio Júnior se eu não entendesse musicalmente. Eu converso muito com o Maestro, né? Na primeira viagem que eu fui fazendo o Fábio Júnior, o Maestro já veio falar comigo na porta do ônibus, ali na Barra Funda, antes de subir no ônibus, ele já me explicou como que era o arranjo, né? Pra que eu pudesse fazer a mix. E quando você tá tentando se encontrar, tentando juntar aquilo pra virar uma música, né? Que nem agora na live, que eu usei mais de 56 canais. Como que 56 canais viram uma música? O raciocínio tem que ser musical, não tem como. A gente vai pensar em compressor, gate, ganho, conversão, lufes, essas coisas todas, mas a gente pensa nisso e isso é a base, né? A finalidade mesmo é música. E eu vejo muito técnico que não tem nenhuma apetidão pra música, nem nada, assim, mas que ele tá fascinado pela parte técnica, da tecnologia, né? Não chega, esse técnico ele pode até ter êxito, agora se você pegar um músico que entende basicamente de áudio, certeza que a mix dele vai ser de excelência. Por que isso, né? Então, não tem como, você tá fazendo música, você tem que ter conhecimento musical. E é bem triste quando você vê os que não tem aptidão pra música, querendo trabalhar com música, fica um negócio um pouquinho indigesto, né? É um pouquinho triste. Sobre cancelar o evento, é muito complicado porque eu fico pensando em um todo, assim, sabe? Muitas famílias, bom, a pandemia, isso com muita facilidade, quantas pessoas dependem daquele show pra se sustentar talvez no mês, né? A gente com artista praticamente viaja uma vez por semana, toda semana a gente tem um show, mas dependendo da cidade que você for, tem um show a cada três meses, não sei. E eu fico pensando muito no público que pagou o ingresso e quer ver e tá ansioso pra ver o artista. Poxa, um artista como o Fábio Júnior, por exemplo, tem lugar que a gente vai que a pessoa vai esperar uma vida pra ver o cara cantar. Então, é bem difícil eu assumir essa responsabilidade de que não vai ter show. Eu tô esperando a vida inteira, te cortando rapidinho. Comprei ingresso pra assistir Milton Nascimento, eu e minha esposa. Começou a pandemia, já foi cancelado, remarcado, remarcado e não tem data. Eu comprei um pro Diagon, nem sei o que é que tá isso aí, cara. Eu só cancelei o show, cara, com corrente elétrica passando no palco. Caramba. Com o palco dando choque. Aí eu não deixo ninguém subir, nem o carregador. Sim. Nossa, e todo mundo do palco. Porque eu já vi um cara morrer na minha frente, infelizmente. Uma cena que eu vou levar pro resto da minha vida. É verdade. Então, assim, é o único jeito. O complicado nessa história, eu fiz algumas turnês que, tipo, olha, fica todo mundo no escritório, fala, legal, já fiz turnês tipo Rita Lee. O Leonardo Neto, na época, chegou e falou, fala, vai na Gabição e escolhe o que você quiser pra turnê. E o Jota Quest viaja com equipamento. O Lulu viaja com equipamento. Mas eu já fiz turnês que, ó, nós vamos fazer com é o que temos. Lari Larai, som e imagem limitada, que o cara cobrou, coitado, né? Cobrou R$ 1.500,00 pra botar som, luz e caminhão no show. E palco, e banheiro químico. Pois é. Aí, chega lá, você tem, dependendo do artista que você tá, o escritório pediu pra, é o que temos, é o que temos. O artista concordou, é o que temos. Aí, chega lá, o cara quer um som de... É. Transação de Loudness, de Gabi, de Roberto Ramos. Então, peraí. Que fique muito claro que a gente vai fazer um show, não é o que temos? Então, é o que temos. Então, assim, é uma coisa muito complicada. O que você pega de coisa por aí, o cara... O cara... Você não adianta você ter uma mesa digital, cara, se você tem um multicabo de... De fio de enrolar carrinho de autorama, entendeu? Sim, sim. Então, assim, é... E é complicado, porque os artistas se cobram. Eu já quis cancelar muito o show, mas eu falei, não, porque é essa... Em respeito a tudo isso que o Cadu falou, né? Do público e tal. O Milton, por exemplo. O Milton falou... É, o Milton, uma época, falou... Falou, nós vamos fazer uma turnê no interior de Minas. Como que tiver. Eu quero fazer uma turnê no interior de Minas. Mas falou, nós vamos viajar com... Não, não vamos viajar com nada. Nós vamos pegar meia dúzia de empresas que podem servir mais ou menos a gente. Vamos fazer. A gente fechou em cidades que as pessoas não acreditavam que ia ter show do Milton. Mas o Milton vai cantar aqui, é verdade? Falei, claro que é verdade. O Milton tá aqui, tá no hotel. A gente... Cara, eu não lembro da que cidade que foi. Essa turnê foi maravilhosa. Foi tão emocionante quanto tocar no Albert Hall com a Royal Philharmonic pra Lady Di com ela na plateia. A gente tocar em João Monlevade, por exemplo. Então foi muito louco, cara. Eu lembro, acho que foi lá mesmo que eu tava almoçando. Pinto uma vaca na janela, tava comendo a prima dela. Aí eu falei... Cara, por favor, pede pra essa vaca parar de ficar olhando pra minha mesa que eu tô constrangido de comer um bife. Entendeu? Então, lugares assim. Aí o Milton falou... Cara, tudo bem. Eu sei que se não tiver espetacular é porque vocês não conseguiram fazer. A gente ia na balada do Milton, era eu, o César e o Roberto e o Marcinho, cara. Ele falou, tudo bem, eu vou lá pra assistir o teatro, não sei o que lá, mas a técnica vai, né? A graxa tem que ir. Então, assim, era muito diferente, cara. Sim, sim. Eu... Pô, Ivan Nins, cara. O Ivan... O Ivan me deu muito conselho depois do show, cara. A gente só não falava... Falava um pouquinho do show, abria um vinho, cara. E ficava contando história. Pô, que legal, aquilo ali, ali, pá, pá, pá. O próprio Rich, né? Que foi o primeiro cara que acreditou em mim numa mesa de monitor. Eu sinto muita falta disso, cara. A complicidade artística. Não é só o cachê. Ou a quantidade de... De o quanto você interfere. Eu queria achar um sinônimo pra puxar saco, mas eu não acho. A quantidade de... A quantidade de influência. Influência que você tem em cima do artista. A ponto da... Ah, vou falar. A corte. Todo artista é legal, cara. Existe um termo mal dito no show business que chama a corte. A corte. A corte é... Eu já até fiz bandas que não podiam falar com o artista. Mas foi só pela grana, cara. Porque eu não tinha nada pra fazer. Eu fui lá fazer. Mas é... A corte é complicada, cara. Porque o artista ouve a corte e não ouve você. Sim. Você não pode... Você não pode... É... Tua história não vale nada, entendeu? Você tem que... Vai lá, faz. Pode ter você, um macaco, um... 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 Um ET fazendo monitor. Tudo bem. Quando as pessoas se contratam, caras como o Cadu, como o Roberto Marques, como o Jorginho Dias, como o Flávio Sena, os caras se contratam... É... Pela sua assinatura, cara. Chegou uma época da minha vida... Eu tenho a minha assinatura de monitor, cara. Não contrata porque eu sou bonitinho. Principalmente porque eu sou feio pra cacete. É... Te contrato por uma assinatura que você vai dar no teu sol. O cara sabe quem ele tá contratando. Sim. Não tá contratando. Você não faz qualquer um, cara. Tanto faz. Bota qualquer um lá, tá valendo. Entendeu? Então é... É uma coisa que eu falo muito nas lives, nas conversas. Eu sinto muita falta da intimidade artística. Mais uma vez, sem generalizar. E nós temos muitos profissionais que têm isso. Essa falta da intimidade artística no show business. Isso é importante, né? É, cara. Eu acho. Sou velhinho, chato. Sim, sim, sim. Já tomo remédio em ordem alfabética. Porém, esquecido em nenhum. Olha isso. Mas eu... Viva a música, cara. Cadu, deixa eu te fazer uma pergunta, Cadu. Já aconteceu algum imprevisto na hora do show? Ou no show rolando ali? Coisa que vocês não esperavam e tipo... Putz. Já. Bastante. Antes, durante e depois já. Bastante. Eu já fiquei sem a mesa há cinco minutos antes de começar o show. E as empresas não têm o hábito de ter um gerenciador de sistema, né? Então, o front-fill, a ultimate view está na minha mesa, do delay está na minha mesa, do out-fill, do sub, o sistema todinho alinhado através da mesa. Cinco minutos antes de começar o show, a mesa apagou. Tive que tocar outra mesa de outra marca, não tinha nada, não deu para eu fazer o load da cena do dia. Sem alinhamento, sem nada. Lembrar o que eu fiz de alinhamento e vamos embora. Montar o PA em stack na passagem de som, porque a estrutura não estava aguentando o PA e os caras queriam cancelar show. Ou a mesa travar no meio do show, continuar saindo o áudio, mas travar a superfície congelou e eu tive que conseguir resolver isso. Putz, acontece, coisas acontecem, né? E aí vem muito da expertise sua de já prever algumas coisas e de quando acontecer o tempo de reação, né? Esse tempo de reação é muito importante e você não adianta você, naquele momento, buscar conversar sobre a parada do tipo Cara, isso não é culpa minha, isso eu não sei, eu falei que isso ia acontecer, isso não é agora que você resolve, né? O tempo de reação sua e ação com o objetivo é o que faz a diferença. Eu costumo falar que é um avião, né? Você está pilotando um avião, está com um Boeing no ar. Se por acaso, não interessa por que que caiu, né? Interessa que morreu X pessoas, é isso que interessa. Ou por que que caiu, você vai ver isso. Então de tentar ao máximo não deixar o avião cair. Eu acho que você pode voar com turbulência, você pode faltar comida no avião, pode ficar com o banheiro fechado no avião, mas ele não pode cair. Eu acho que o objetivo é tudo e você tem que fazer a coisa acontecer. Não importa como, que nem o Farah falou, pega a mesa, liga no baú, manda um LR do... Que é a programação do artista principal. Eu não sei, eu vou ser muito esperto, muito inteligente. Mas infelizmente já passei assim, isso é o que eu estou lembrando, já, muito mais coisas. Já estou oito anos só com o Farah, então isso é, com certeza teria mais história para contar. Mas para resumir mesmo, já passei com alguns coisas assim de... Complicado. É, já aconteceu uma vez... Tem horas que... Pode falar, Farah. Não, só ia acrescentar aí que tem horas que ação e reação é a igreja mais próxima, né? Sim. É isso mesmo. Vai lá, reza um credo, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e... E vai embora. Vai embora, né? Já aconteceu uma vez em Capelinha, divisa Minas com Bahia, pela Jefferson de Santos, a empresa. Estava trabalhando com eles e show do Jota Quest. Na época o Mazei fazendo monitor. E naquela época não tinha coisa de celular como hoje, cadê a carreta com o som? Foi chegar às sete horas da noite. De chegar empresário, chegar todo mundo e aí, dá para a gente fazer o show? Vamos embora. Pendura seis KF para cada lado, subi no chão, monitor, pendura quatro, cinco, seis move e vai embora. Começa o show. Nossa, já fiz coisa assim também, sem passagem de som, sem nada. É isso aí. É dessa forma mesmo. Bacana, deixa eu te fazer uma pergunta agora. É o maior terror, é chuva, para mim é chuva. Chuva é o maior terror da história do show business. É isso, é o problema. O resto a gente dá um jeito. Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadu, você já teve alguma experiência com produtos da Maqui? Já, já comecei a carreira com produtos da Maqui. Um pouco antes de entrar na TucaSom, meu sonho de consumo. Eu ficava muito feliz quando eu pegava a 24-04 ou a 16-04. Isso para mim, eu me sentia um dos maiores engenheiros da parada. Tinha muito naquela época que eu comecei. A Maqui era bem forte nessas mesas analógicas aqui no Brasil. E eu peguei bastante. E assim que entrei na TucaSom, fui trabalhar no Sesc Piranga, no sistema fixo. E a mesa de PA era uma Maqui 24x8 com um Xpander. Muito inteligente, né? A Maqui fazia essa mesa para estúdio. E aquela tinha volta, né? O canal B, no próprio Stripper e tudo mais. Já tinha filtro, o Hi-Pass filtro em 100 Hz. A Maqui usava, todo mundo usava. Ela já tinha assinatura dela. E eu usei bastante a 24x08 com um Xpander. Foi assim, ali que eu aprendi a fazer som. E comecei ali. Usei bastante os monitores HR824. A TucaSom também tinha. O Marcos pode colocar para a gente do Cadu, recentemente, fazendo uma live no Dizão. E agora na live. Com o Fábio Júnior. A 824 MK2. Isso, olha lá. Monitorzinho. Aí. É. Duas. É bonito esse rapaz. Até de costas. Mas é bonito esse rapaz, né? Não começa o bullying. E esse monitor é um luxo. E é muito legal. Galera, olha para o Fábio. Olha para o Cadu. Olha para o Fábio. Olha para o Cadu. A mulherada. Nossa, bicho. Que bobo. Para começar. E você, Fala. Tem uma história bacana que eu sei com o Maqui, né? É, velho. Aqui, no show, Maria Bethânia Canta o Brasil. E quando ela sobe no palco, não tem para ninguém. Isso aí é... Quem nunca viu o show da Maria Bethânia, por favor, vá assistir. Gostando ou não gostando. Porque a hora que ela sobe no palco, ela é pontinhos. Sim. A Bethânia, ela sabe muito o que ela quer, cara. E na época, eu viajava nessa turnê. Quando a Bethânia fazia teatro e tal. Com oito turbosondes 350. É onde ela se achou. Era onde ela se achou. Em termos de timbre. O Cadu sabe muito bem o que eu estou falando. Da turbosondes 350. Você também, né? Monitor espetacular. E aí, então. Eram oito turbosondes 350. Na frente do palco, as vias perto do side, separadas, né? Para trabalhar mais baixo, que estava mais perto do side. Fase invertida, enfim. Aquelas magias de monitor, né? Tinha uma rampa lá. Subiu uma rampa aqui, uma rampa lá atrás. Eram oito turbosondes para cobrir esse palco. E eu tinha... E eu falei, como é que eu vou abrir um piano acústico nulo? No nível, no padrão que precisa o show de Maria Bethânia? Se eu for filtrar o piano microfonado com a tampa aberta, se eu for filtrar isso na console, eu vou deixar confortável no piano, entre aspas, e vou detonar o piano no resto dos monitores. Então, o que eu fiz? Eu peguei duas maquisinhas da 824, né? É isso. HR. Eu fiz dois suportes para o piano acústico. Deixei bem pertinho do Coutinho, que era o pianista, o maestro Jaime Allen. Tirei o piano acústico das vias do teclado e coloquei só piano nas maquis. A gente tem uma imagem do lado do piano ali. É. Então, aí lá no Heider, eu estava lá pedindo. Vem que eu viajava com elas, né? Sim. E, cara, você sentava no piano, parecia que você estava dentro do piano. Era um negócio muito legal. E, como com todos os filtros que ela tem ali, eu deixei um som de piano maravilhoso naquela situação ali, naquela área do piano, e me liberou de ter que filtrar muito o piano para o resto dos monitores. Então, no resto dos monitores, o piano estava bem folgado. Tinha um puta grave, tinha um agudo bacana, porque ali na área do piano, ele estava nas maquis. Ou seja, a gente timbrou ali, levamos 15 minutos para timbrar o piano ali, mas com muito discernimento. O monitor encostado no piano, o monitor não podia ultrar. Porque se você fizer uma monitoração de piano acústico e o monitor passar o teclado, o cara vai enlouquecer. Vai parecer que ele está tocando num teclado de fórmica. Entendeu? Você tem que encostar o som do monitor no acústico do piano, principalmente no show de Maria Bethânia. E me liberou, cara. O piano ficou muito solto em termos de filtro. Eu falo outra vez, o mundo do monitor vive de filtros, não vive de milagres e plug-ins. Ele vive de filtros. Então, eu já peguei muita coisa que não tem filtro no over, não tem filtro no hi-hat. O meu flat começa de 160 para cima, cara. Eu só não tenho grave no bumbo, no baixo. Você vê flautas, metal, sax, tudo sem filtro, cara. Principalmente na era dos in-ears. Então, assim, essa experiência com a Maquia foi muito enriquecedora, cara. A Maria falou, pô, cara, que legal, que som de piano bonito. Eu falei, arregaçado. Foi bacana, é uma experiência que eu vou repetir. Vou pegar outro show desse, eu vou repetir a experiência. Você pode contar com a gente. Aí eu ligo para você. É, exatamente. Eu falo, ó, manda duas Maquia lá para mim. Perfeito. E a galera que está plugada aí, se precisar fazer um show de piano acústico, pode meter duas Maquia na orelha do pianista que vai amar. Compra quatro, então. Se a Maria Bethany tem comprado quatro. Duas Valente, duas Standby. Faz direito, pô. É, verdade, verdade. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Cadu. Você tem algum hobby? Tirando o áudio. Cara, tenho, mas não tenho, né? Que acaba não praticando tanto, assim. Pode-se dizer que meu hobby é jogar tênis. Joguei hoje, depois de seis meses. Joguei, não. Fiz uma aula, né? Corria atrás da bolinha. Só que fiz isso. Corria e já chegava exausto atrás dela. Mas praticar tênis é uma terapia para a gente que trabalha com áudio. O tênis, ele é muito estratégico, né? As pessoas acham que você tem que ter muito braço. Na verdade, não. Você tem que ter muita perna. Mas ele é um xadrez, né? Existe um ditadozinho no tênis de que você não é o seu adversário não ganhou. É você que perdeu porque as bolinhas, como você devolveu as bolinhas para ele, você devolveu de uma maneira do qual ele possibilitou fazer o ponto, né? Sim. Então, você tem que... É como se fosse um xadrez mesmo. Você está pensando daqui três, quatro passadas de bola para ver o que você vai fazer com ela em cima de muita técnica. Como que segura a raquete. Que raquete você vai usar. Então, para mim, é bem gratificante. Mas confesso que hoje o meu hobby é mixar o tênis em casa. Pegar o trabalho de algum amigo que gravou com o microfone em casa e mixar. Que bacana. Deixa eu aproveitar que está o Cadu. O Diogo levou de novo, hein? Oi? O Diogo levou de novo. O Diogo levou de novo. É muita experiência. É um gigante. É, um gigante. É, mas estava 2 a 0. Esses caras vão começar a perder só por conta do... Então, mas aí é cabeça, né? É um xadrez. E às vezes o profissional, ele faz isso. Ele perde ponto de propósito. Você pode ver o Federer, por exemplo. O Federer não é que nem o Diogo que pega aquela bola perdida. Porque ele está se poupando. Então, ele está no cálculo deles. Quer falar de basquete? De basquete eu nem teria com o Farah. O Farah sabe de tudo. Eu sou... Farah sabe. Eu sou dependente químico. Dependente químico da NBA e de uma coisinha que vai aparecer aí. DVD. DVDs? Ou é Blu-ray? Não, senhor. Ah, simulador. Presta atenção. Presta atenção. Simulador de voo, né? Eu voo todo dia. Isso é bacana. Absolutamente todo dia. É legal. Desde 1985. Desde 1985. Eu sou um assíduo viciado em simulação de Volker. Eu só não entendi esses dias na live do seu primo, do Hongoni. Parece que você falava... Não! 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 Com relação... Não vá chamar de game. Não vá chamar de jogo. Ah, eu joguei em Flash Simulator. Mas jogou nada, bicho. Jogou nada. Se você não souber pelo... Parece que o Paulo Farah. Não! Eu postei a foto e foram lá... Pegaram aquela parte lá do... Os caras sacanham. O Microsoft Games. Olha isso. Microsoft Games. Grifaram aquilo lá e colocaram no ar. Falei... Ah, tá bom, cara. O Farah fala que aquilo não é um game. Ah, não. Eu jogo o Flash Simulator. Joga em lugar nenhum, cara. Não joga nada. Ai, que legal. Isso é um grande... Eu tenho um hobby... O Marcos está dando um toque ali. Tem alguma pergunta no YouTube? Você quer falar alguma... Ai, lá vem. É que eu acho que tem... Cecília, não se manifestou? Ela nem está na live. Tem aqui do Pixel Web TV, mas aí são perguntas técnicas que a gente vai deixar para responder depois, ok? O próprio... Eu acho que isso aqui é até para o Cadu. Está falando de plugins, delay, coisas que é do mundo do menino aí. Tá? Não, o plugin, cara... Só para a gente dar uma pincelada rápida, o mundo digital é maravilhoso, cara. Eu imagino eu fazendo um free jazz com uma PM5D, como a Dígico. O mundo digital é bárbaro. Sim. Quando ele é usado como ferramenta, não como muleta. Então, não use o mundo digital para formatar uma banda, para formatar um profissional. Sim. Use o mundo digital... Às vezes eu brinco, né? Eu falo que o Pratuz estragou a música. O Pratuz não estragou a música. Estragou algumas concepções que usam, em vez de usar como ferramenta, usa como muleta. Sim. Toca quatro compasso aí e depois eu monto. Na mixagem arruma. Não tem essa, velho. Na mixagem não arruma nada. Então, é... O mundo digital no stage... Então, imagina, cara... Opa, virei a minha câmera, perdão. Eu imagino... Eu imagino... É a gata dele. Não, não. Elas estão dormindo, cara. Está lindo hoje. Eu imagino um free jazz, um festival de blues, com console digital. A gente fazia no papel da... No xerox da console, marcava tudo. Tinha 15 minutos para virar o palco. O Pena Schmidt ali olhando para a gente e falou, se não virar em 10, está fora do próximo. Então, é... Tem... Eu... Imagina, cara. Eu sonho. Uma vez eu sonhei que eu estava fazendo free jazz com console digital. Olha. E foi... É... Muito legal, cara. Que bacana. Muito legal. Ia ser... Espetacular. Deixa eu aproveitar, Paulo, falar uma coisa aqui. A pandemia veio para mudar muita coisa na nossa vida, principalmente no nosso ramo, essa parte de áudio, música, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando nesse universo do áudio. o que você pode estar passando, qual mensagem que você pode estar, né, deixando para a gente, no caso. Bom, galera, é uma mensagem, mensagem, né? Não é conselho, quem sou eu, né? É... Priorizem a música. Muito estudo, conheçam todas as ferramentas, é... mas priorizem a... uma intimidade artística, com a sua gig, isso é muito legal, é... Ah, legal, vai usar in-ear, beleza, pega o artista, põe o in-ear nele, vem aqui, não adianta, olha que legal, que ele não vai usar. A primeira impressão de usar in-ear é horrorosa, entendeu? é... E... assim, não... Pega o seu artista, leva ele para a mesa, pô, com todo o respeito, eu fiz isso com a Roberta Miranda, cara, foi muito legal. É, eu achei que ela ia mandar... Não, eu fui fazer um subs lá, uma época... Não, então, eu fui fazer um subs lá, ah, não tem técnica aí, faz um pouquinho com ela. Quando eu entrei, eu falei, vou botar um fone nessa mulher, cara. Pô, ela tem um timbre muito bonito, ela tem um repertório muito bacana, cara. Aí, eu fui lá fazer o sub, aí eu aproveitei que era sub mesmo, podia ser mandado embora, né? Aí, é uma delícia se você subir, cara, porque você pode, você pode sugerir um monte de coisa. Aí, eu peguei ela, fui na mesa de monitor comigo, falei, vamos acertar aqui, acertamos o volume, cômodo, confortável, canta aí, chefinha, com todo o respeito, levantei a voz dela, levantei o reverb, só ela, a capela e o reverb. Pô, que legal, não, eu estou me excitando, aumenta um pouquinho mais o volume, blá, blá, aí o caixote lá tocou um piano, assim, blá, nunca mais ela me pediu nada, cara. Então, assim, elas, façam com carinho, pensando na música, não pensem só na grana, velho, não pensem só na grana, a música é tudo, então, ouçam muita música, no mesmo nível que vocês, você pediu um conselho, estou dando um, deixando só um recado, o mesmo, com a mesma intensidade que se lê em os manuais, que se, que se, fique por dentro de plugins, por dentro de equipamento digital, de console, de cena, ponham a música no mesmo nível, ponham a música no mesmo nível, que vocês não vão se arrepender, que vai chegar uma hora do mercado, que vão te contratar, pela sua assinatura, pelo carinho que você faz, as coisas que você está fazendo, não vão te contratar, porque você não serve qualquer um, faz com o cara da empresa, faz com o cara da empresa, então assim, trabalhem para que te contratem, como, um cara que tem assinatura, sonora, eu já fiz muita banda, que o cara não gostou da minha assinatura, simples, fácil, ah cara, não, pô, não é isso que eu quero, legal, então, se eu não conseguir chegar no que o cara quer, muda de gig, exato, porque ali você não vai, você não vai ser feliz ali, entendeu, seja muito feliz, gostando de música, trabalhando com música, não, cara, não, não, porque, você vai trabalhar triste, você vai trabalhar, você vai trabalhar, deixa eu arrumar aqui, você vai trabalhar derrubado, cara, você tem que trabalhar feliz, entendeu, música é felicidade, você tem que, é, pegar o que o cara quer, mesmo que, que eu peguei muita, eu peguei gig já, que o cara quer uma coisa errada, no palco, eu não consegui trabalhar errado, eu não fiquei na gig, em algumas gigs, porque eu não consegui trabalhar errado, então, assim, podia ter ficado, fingido de morto, ficar na minha, fazer, não, 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 chegava em casa, você vai chegar em casa, não vai estar feliz, cara, entendeu, exato, exato, não vai estar feliz, tem um, tem um puta, tem um, um puta, uma interação, absurda, com seu companheiro de estrada, entendeu, os caras que eu trabalho, é, geralmente, quando os caras pedem uma coisa, eu faço, depois eu vou saber por que que eles pediram, entendeu, então, uma grande, uma grande interação, estou ficando repetitivo já, né, uma grande interação com a música, tanto quanto técnica, tecnológica, uma interação pesada com seu companheiro de estrada, e pelo amor de Deus, cara, uma, uma intimidade artística, né, legal, você não pode fazer uma gig, você não, você não pode falar com o artista, o artista não sabe quem é você, não sabe, não conhece a tua história, tá, não está nem aí, com a tua história, não está nem aí, com o que você já fez, se você não tiver, se encaixando na gig, vai para outra, aproveitando o gancho, o famoso plug, do Fará, teve um show do Rapa, que o Falcão, tocando naquele planeta, o do, o do chimarrão, né, ele tocando na terra, que foi aquilo, que foi aquilo, eu acho que tem, tem artista que devia sentir vergonha daquilo ali, sim, ele tomou o chimarrão, tocando lá no sul, no caso, falou, galera, eu quero que vocês compartilhem esse chimarrão, com o meu técnico de PA, e fez chegar o chimarrão até o cara, velho, esse vídeo está no, esse vídeo está no Facebook, sim, esse vídeo está no YouTube, só procurar, só procurar que tem, o chimarrão chegou lá no Vidal, cara, o cara que deu sangue pelo Rapa, entendeu, sim, o chimarrão chegou lá na mão dele, foi sensacional aquilo ali, bacana, e você, muito bom, Cadu, acho que você ouviu a pergunta, né, no começo, com relação à pandemia, veio para mexer com esse universo nosso, com vidas, enfim, o que você deixa de mensagem para a gente? Cara, se você chegou até aqui, é porque você ama o que você faz, você está decidido a fazer, né, porque, e se você no momento está ocupando uma outra profissão, não perca a esperança, se você ama trabalhar com áudio, no momento certo, você vai voltar, não se sinta culpado pelo que você está fazendo, você está defendendo o seu, a sua casa, isso é de muita honra, parabéns, e que bom que você conseguiu uma outra ocupação no meio da pandemia, né, cara, é muito o que o Farah acabou de falar, o Renato Carneiro falou assim, cara, você tem que aprender tudo sobre todas as mesas, crossovers, tudo que envolve o mundo do áudio, o microfone, né, você vê muita gente querendo colocar plugin, equalizar, comprimir, expandir, mas nem viu a posição do microfone, nem tentou uma nova posição, né, então, eu acho que o grande X da questão, não é você entender tecnicamente o que é o complexo do sistema de áudio, isso aí é básico, isso aí é uma coisa, a primeira série do mundo do áudio, mas a grande diferença é o que você quer fazer com tudo isso, então você tem compressor, filtros, equalizador, crossover, efeito, mandada, através, usei muito compressão paralela agora na live do Fabio Jr. para tentar garantir o RMS, para ter um som bom, um nível considerável em casa, então, na minha mesa tem gente que acha que é mesa de monitor, né, eu postei uma foto dos meters de entrada e saída, e o cara falou, mas você estava fazendo monitor também? porque eu estava usando todos os buzzes da mesa, então, eu acho que todo esse conhecimento, ele é a primeira série do áudio, ele é o primeiro passo do áudio, o X da questão, para chegar onde o Farah falou, e para você ter sucesso, você conseguir viver o seu sonho, vai ser a sua interpretação, o que você quer fazer com aquilo, mas mesmo isso, não é uma página em branco, né, você tem um estojo ali, cheio de lápis de cor, e uma sulfite em branca, então, vai depender muito da sua cultura, do seu conhecimento musical, dá para que você tome as decisões, então, esse é o X da questão, então, não teria como você navegar, como o Farah navega, os outros nomes dito aqui, os nomes também não ditos aqui, se você não tiver conhecimento musical, a sua cultura, a sua cultura não é só música, né, é você ter, quanto mais cultura você tiver, melhor será a sua decisão na mix, de um bom senso, de que caminho ir, por que que ir, ou no mínimo, daquela coisa de, de você não estar feliz com o resultado final, sabe, isso aí vai te impulsionar muito, a você buscar os novos caminhos, e você só não vai, você vai não estar feliz, se você souber o que você quer, se você souber aonde você pode chegar, se você tiver boas referências, eu acho que isso faz a diferença, para um profissional do áudio. Que bom, bacana. É, eu tenho 20 anos trabalhando com áudio, um certo tempo da minha vida, eu parti para a parte comercial, mas dentro do áudio, né, e nessa pandemia, eu venho assistindo várias lives, até conversei com o Cadu, com relação a isso, e uma das melhores mix que eu ouvi nessa, desculpa, nessa pandemia, foi do dia dos namorados do Fábio Júnior, que o Cadu... Pô, meu Deus do céu, que emoção ouvir um negócio desse, mas é o Cadu, né, é o Cadu, né, você quer o quê? Quer ouvir um som ruim do cara? Não dá, né? Bacana, bacana. Pessoal, já está com o nosso tempo aqui meio estourado, tá? Já? Já? Quando fica gostoso é já? Nem, nem começamos ainda. Tá bom, obrigado, Cadu, obrigado, Farah, obrigado, Marcos. Obrigado, eu, boa noite para todo mundo, curto, sim. Fiquem com Deus, galera. Obrigado. Amém.